Dei uma enfiada de bola no pet, assim, ó, no espaço, né, pra atacar o espaço. Aí ele virou pra mim depois, né, ele falou... Joga pra pôr, enfiada de bola de quem sabe isso aí, pô, cara. As imitações. Eu não sei se eu falei da primeira, te perguntei da primeira imitação que surgiu. Não, não. Qual foi a primeira? Primeiro cara tirando seus professores, cara. Sim, sim, foi a primeira personalidade. A primeira personalidade que você imitou. Foi o Silvio Santos. Fala, oi, olha só bem pra cá você. Mas sou do imitador, que imita, tem que saber imitar o Silvio Santos. É isso mesmo, cara. Não tem jeito. Então acho que eu, criancinha, assisti a Silvio Santos com a minha avó e foi a primeira imitação. E que moleque? Moleque, pô, sei lá, oito anos. Quem quer dinheiro? Pra quem vai querer, quem vai, deixa eu ver que eu vou chamar. Silvio é clássico, né? Cara, isso é bem legal. Porque você tem que escolher um cara em que sua voz permita fazer ou você consegue mudar pra tons muito distantes, cara? Cara, eu consigo mudar pra... Assim, imitar mulher pra mim é muito difícil. Sei lá, não tem... Não me lembro, assim. Acho que a Maria Bethânia é a mais fácil, mas eu não imito a Maria Bethânia. Eu não gosto de imitar ruim. Maria Gabriela. Ah, Maria Gabriela. Eu sou ator, cantor, jornalista e tal, mas não é uma pessoa que eu... É uma imitação incomum, que todo mundo, todo imitador acaba imitando, assim, sabe? Sim, sim. É tranquilo imitar. Às vezes você imita o imitador, né? Tipo, às vezes você imita quem já tá imitando, né? Você fala, porra, é assim. Então é legal, porque se observa a galera que imita, é legal você ter uma imitação autoral, que isso é importante também, né? O Silvio Santos é incomum, assim. Ah, um cara que ninguém imita, é só você. É, exato. Ih, caralho. Ih, caralho. Acabou de arrancar aqui, Patrick. Foi, foi, foi. Encaixou de novo. Cara, eu... É, olha só. Não, então, eu acho que... Óbvio, ninguém é o primeiro da vida, tá? Só falando assim, o que eu nunca tinha visto, foi o Caio Ribeiro. Que tem o selo Caio Ribeiro de autenticidade dele, né? Ele me deu o selo. De o selo, ele me deu o selo. Que eu imitava ele. Excelente. Filipão, excelente, cara. Tô muito contente de estar aqui com você. Pra mim, um excelente jogador, um excelente entre... E eu imitei o Caio Ribeiro pro Caio Ribeiro. E ele ficou... Eu tô confiado porque eu conheço o Caio Alva, pô. E ele ficou amarradão. Ele falou, excelente imitação, Filipão. Eu faço essa no stand-up também. Cara, gente boa, né, cara? Pô, muita gente boa. Fazer ele bravo também, porque o cara tira muito. Cara, é, desculpa. Mas pra mim, é um bananão. Isso é um bananão. Então, assim, eu comecei a imitar ele na época também que ele tava comentando no FIFA, não é? Jogava FIFA, não era o Caio que ele tava comentando? Sim, sim, sim. O Thiago Leifert. E eu fiz... Eu narrava jogos, assim, de zoeira, imitando o Galvão. Ruiz Carlos Júnior também! Isso aqui é... Isso aqui é com o grande Fernando Santos. Hein, zagueiro de Flamengo, Vasco da Gama. É. Porque imitar não é só falar, né, cara? É o jeito, é. É isso. E às vezes é mais o jeito do que propriamente a voz. O Galvão, eu imitava mais o jeito. Eu falava, bem, amigos, falamos em definitivo. Olha só o que ele fez. Olha o que ele fez. Olha o que ele fez. E o Galvão, eu fui meio que adaptando um pouquinho a imitação dele. Mas o jeito... Eu comecei muito mais zoando o Galvão no jeito dele do que propriamente a voz. Aí eu fui chegando mais na voz depois. Você vai treinando a imitação, né? Mas aí eu narrava alguns jogos. E aí eu fui narrar um jogo na Granja Comari. Do... De patrocinadores, ex-atletas, ex-jogadores. E o Caio tava lá. Aí eu conheci o Caio, né? Aí ele falou, pô, não é você que me imita? Porque eu mandava áudio de grupo de amigos e sempre chegava nele. Aí... Aí ele sabia que eu imitava ele. Aí eu imitei, ele ficou amarradão e tal. E aí ele falou... Aí eu fiz um vídeo lá. Nem lembro mais onde tá essa porra desse vídeo. Mas ele falou, pô, não, você foi o primeiro que eu vim me imitar. Você, pra mim, é o original. Ele mandou essa pra mim. Pô, obrigado, cara. Aí a galera... É... Pega pra imitar também, né? E começam a imitar mais. E ele é muito imitável, né? O Petsch era um cara que eu imitava desde... O Petsch imitava desde 2000, né? E aí, pô, eu conheci o Petsch também. Pô, Petsch é gente boa pra caramba. O Petsch é engraçado pra caramba, pô. Ele viu que tu imita nele? Cara, eu acho que eu não imitei ele pra ele. Eu acho que eu fiquei tímido. Pô! Acho que eu fiquei tímido. Sabe que ele fez aquele gol mais ou menos, porra? Ah, esse gol nem me falha, porra. Esse gol aí eu desmaiei quase. Porra, eu tava lá no Maracanã. Você tava no Maracanã? Tava, tava. No 2001, né? O gol do Petsch tava lá. E eu fiz um evento... Eu conheci o Petsch, que ele foi de primeira, junto com o João. Ah, legal. É, aí, porra, ele foi lá e eu fiquei meio... Porque ele era um ídolo pra mim pra caralho, assim. O primeiro ídolo foi o Sávio. Mais do que o Romário, o Sávio pra mim era o... Porra, era o meu ídolo de infância, assim, de futebol, né? Na época que ele começou no Flamengo ali. E aí, depois, veio o Petsch. O Petsch, porra, com aquele gol, então, né? Aí virou muito ídolo. E aí eu não conhecia ele. Aí ele foi no dia 1º, lá na Mix, programa com o João. Porra, eu fiquei meio... Cara, não posso ficar aqui achando que ele é o Petsch. Mas só agradecer. Falei, porra, Petsch, bem-vindo aí ao programa e tal. Aí depois que ele tava mais à vontade, falei, Pô, cara, desculpa, mas só obrigado. Só obrigado. Obrigado por tudo aí. Aquele gol vai tomando. Pô, pelo amor de Deus e tal. E aí, depois, eu fui fazer um evento no Clube Médio. Um show, né? No Clube Médio, ali, Mangaratiba. E tinha vários ex-jogadores. É um evento, assim, maneiro e tal. E o Petsch tava lá também. E, porra, e aí a gente ficou, tipo... Eram quatro dias, né? Era uma quinta, sexta, sábado e domingo. E aí teve o jogo lá. Pô, eu não tinha chuteiro. Eu falei, caraca, vou jogar com o Petsch. Entra aí pra jogar. Falei, cara, não tem chuteiro. Todo mundo de chuteiro. Eu falei, meu irmão, vou descalço. Dane-se. Entrei, fui descalço e joguei ali, cara. E dei uma enfiada de bola no Petsch, assim, ó. No espaço, né? Pra atacar o espaço. Aí ele virou pra mim, depois, né? Ele falou, jogou bem, porra. Enferno de bola de quem sabe isso aí, porra. Eu falei, pô, Petsch, você viu essa? Você viu? Eu falei, não, jogou bem, porra. Sabe, pega na bola. Sabe, pega na bola. E aí, porra, e aí foi muito legal, porque eu fiquei lá três dias tomando cerveja lá com o Petsch. E ele contando piada pra caramba. Foi legal, porque, porra, tu conhecer um ídolo, né? E ficar ali na resenha. Pô, muito legal, cara. Muito legal, legal mesmo. Quanto tempo tu precisa pra imitar o cara? Cara, é um clique. É um estalo que você fala, porra, esse cara dá pra imitar. E aí, de repente, você imita. E aí, de repente, você vai tentando. Tá observando. E vai, exato, exato. Aí foi, o Galvão foi assim, o Luiz Carlos Júnior foi um pouco assim. E o Petsch... É o Luiz Carlos Júnior, exato. Esporta TV, ô canal campeão. Mas, assim, tem a galera que treina pra caramba. E eu confesso que eu já treinei mais. Já treinei mais também. Porque, porra, a vida da artista também é difícil pra caralho. Então, chegou um momento que eu falei, porra, vamos escorrer mais atrás aqui de outras coisas e tal. Enfim, mas... E o Jorge Peligeiro, tu consegue ainda? Jorge Peligeiro, porra. Nota 10. Eis as notas. A Cadê Salgueiro, 9.8. Portela, 9.4. Sempre se foda, Portela. Impressionante. Beija-flor de Nilópolis. É foda. Meu pai tá roubando, cara. E a Beija-flor é 20 vezes seguidas campeão do Carnaval Carioca, Márcio Canuto. E aqui na Sapucaísta. Márcio Canuto era maneiro pra caramba, né? Eu vi no Carnaval em alguma emissora. Tá na Band? Ele tá na Band. Acho que ele tá na Band. Acho que ele tava na Band. Márcio Canuto? É, Márcio Canuto. Eu comentei uma foto dele, assim, que, porra, eu gosto muito dele, assim, no trabalho dele, né? Porque ele é um cara bem-humorado, então a galera consegue aliar a profissão dele sempre com bem-humor, com bom humor. Aí eu comentei numa foto dele, assim, é, porra, não sei se sou teu fã ou alguma coisa, porra, craque, porra, tu é genial, alguma coisa assim. Fiz um elogio numa foto ou num post dele, assim, ele me respondeu, pô, que isso, você que é um craque do humor, eu falei, caraca, ele sabe o que eu sou, aí tu fica, porra, que bizarro, né? É legal, assim, cara, pô, fiquei muito feliz, é, exatamente. Ainda mais do teu, porque ele não é um humorista em si, ele tá ali, ele é um cara bem-humorado, um cara bem-humorado fazendo o trabalho dele. Isso, isso. E a da escola, como é que viu, essa ideia da escola, você falou que não é o proprietário, você... Doa aula, é, é. Mas, eu não sabia, é, tem outras escolas, é comum ter? Sim, tem, agora, é, tem, tem uma galera que faz curso online, né, que os quatro amigos tem um curso online de stand-up espetacular, eu acho que nem tem mais disponível, mas assim, eu assisti o curso deles, eles falando, o Nando Viana também, que não é dos quatro amigos, mas é um humorista espetacular, é, muito bom também, muito, traz muito conhecimento, enquanto ele, ele, ele apresenta alguns módulos, eu acho que ele apresenta o curso inteiro, o Bruno Romano fala também um pouco, e, e esse curso, ele pega o ponto de vista de vários humoristas que, que vão falando sobre comédia, esse curso é, pô, foda, muito bom mesmo, assim, eu assisti, aprendi bastante com ele, e muita gente faz curso online e tal, agora, escolas de, de stand-up, é mais difícil, a gente tá com a Star Comedy, que é, num, eram de dois amigos, aí eles se separaram, um abriu uma escola dele, é, e esse meu outro amigo me chamou pra dar aula, né, é, só que assim, os dois eram muito, sempre foram meus amigos, né, então eu falei, pô, tu me chamou pra dar aula, os dois aqui se separaram, pô, vou, falei, primeira pessoa que eu fui falar foi o camarada que foi abrir outra escola, falei, cara, pintou oportunidade de dar aula lá na escola e tal, tranquilo, quero te, vim aqui falar com você, porque se for um problema pra você, o, pra mim, o mais importante é, porra, manter ali a amizade, tranquilo, não quero causar problema pra ninguém, eu acho, cara, eu acho que tem espaço pra todo mundo fazer um bom trabalho, sacou, digno, tranquilo, então, pô, se a pessoa for correta, é, tiver caráter, não precisa passar por cima de ninguém, faz que o seu tá guardado tranquilo, então, fui lá, falei, falei, não, vai lá, mete branco, fiquei muito feliz, ele me falou, pô, fiquei felizão que você veio falar comigo, parabéns, pô, muito legal, vai lá, mete bronca. E, cara, e, e foi assim, pós-pandemia, né, então me ajudou muito também a estudar mais sobre comédia, pra passar um bom conteúdo pros alunos, porque eu já tinha dado pequenos workshops, aulas, assim, pra criança, ou no tablado, ou ter feito palestra sobre, sobre humor e tal, mas aula especificamente, né, de stand-up, eu tive que estudar pra, pra passar o conteúdo pra eles, e, e isso me, é, acendeu de novo a chama ali da, da comédia, né, que, pô, durante a pandemia os eventos pararam completamente, então foi muito, foi um momento muito difícil pra arte, de uma maneira geral, e a escola veio, assim, me ajudou muito nessa, nessa questão, muito mais que, que de grana e tal, mas, assim, mentalmente e de realização, né, porque você vê a galera se desenvolvendo, é, com as suas dicas, com, com seus ensinamentos e vendo que você é um espelho pra eles, cara, pô, cara, é um, é realmente muito prazeroso, assim, cara, eu adoro, eu adoro. O que basicamente tu faz, tu não cita, o cara conta a piada, né, o que é que tu passa, como é que é? Então, primeiro assim, se você quiser chegar lá e contar as suas histórias de futebol, o que eu falo, pô, a dificuldade é como é que eu começo, né, vou falar sobre o que, cara, você, primeiramente, você sobe no palco, primeiro, eu quero botar a pessoa no palco logo, tem um palquinho lá na, na escola, porque se você não tiver experiência e o conforto de, de estar no palco, você, você não, você tem que desbloquear isso logo. Não, nenhum, tem vários professores, tem gente que, que precisa fazer apresentações, é, no trabalho e é tímido e tem que perder a timidez, falar melhor, né, saber falar em público, basicamente assim, perder a timidez, saber falar em público, e, e mais fluência assim, verbal mesmo, sabe, de traquejo social, enfim, é, então a gente ensina essas, essas, a gente tenta desbloquear esses medos e timidez e, e deixar a pessoa preparada pra se tornar, a princípio, um humorista, mas ela não precisa, eu acho que aquilo vai ajudar ela na vida profissional de uma maneira geral, né, só que a pessoa se encanta mesmo, quando faz uma piada, entra, a galera ri, tá no palco e vê que a coisa funciona, né, o pessoal se empolga, né, então assim, se você, o que que eu faço, o meu primeiro ensinamento é, seja você, eu quero a sua essência como se você estivesse contando uma história pro, pro teu amigo, pra uma roda de amigos, tem que ser uma história interessante, eu busco primeiro a história, que é mais fácil, depois você pensa nas piadas curtas, né, ou, ou a escrever, tentar desenvolver um pouco mais o roteiro, os gatilhos cômicos, é, da onde vem a graça, estudar um pouco também da, da história, né, da comédia, palhaço, eu acho que tudo, tudo é importante, teatro, palhaço, é, enfim, tudo que envolve assim, né, personagem, então a gente dá uma passada por tudo, né, mas... Isso é legal, porque traz uma memória afetiva da galera que, quando era criança, que viu os palhaços, né. Sim, sim, exato, muito, e assim, e o palhaço é muito performance, né, eu acho que se você conseguir reunir um pouquinho de tudo, tu vai se tornar mais completo, mas, dica inicial é, é, primeiro, seja você, tenta ser o mais natural possível, contando, tranquilo, como se fosse por um amigo teu ali, né, e uma história engraçada. Outra coisa, é, buscar coisas que você tenha domínio, que, que seja do, da sua convivência, uma coisa trivial do dia a dia, seja relacionamento, seja da sua profissão, então, pra você, se fosse fazer um stand-up, eu acho que, pô, fala galera, tudo bem, eu acho que se apresentar é sempre importante, porque, quando você começa, ninguém sabe quem você é, a não ser que você seja um gênio da comédia, e, naturalmente, comece a fazer piadas geniais, pô, aí você já convence o público direto, mas, você tem que convencer o cara que tá te assistindo, que você, que você tem algo interessante pra passar ali, né, então, fala pessoal, sou o Fernando Santos, como é que vocês estão, alguém lembra de mim, então, sou ex-jogador de futebol, fui zagueiro, aí você pode se sacanear também, alguma coisa, eu acho que a autodepreciação, às vezes, é legal também, né, pô, fui da seleção, de base, sei lá, dar uma zoada, assim, dar umas quebradas, a gente pausa, mas foi seleção, foi seleção, mas foi seleção normal também, não? Da base, não, profissional não. Não foi convocado pra profissional? Ah, mas, enfim, sabe, sem querer, fiz uma piada aqui, zoando, pô, foi da seleção brasileira, de base, mas, pô, seleção brasileira, pelo amor de Deus e tal, meu maior destaque foi entregar um gol pra, não sei o que, sabe, dar uma zoada, assim, sabe, então, assim, eu acho que é uma coisa que você tem total domínio pra falar, né, conhecimento, experiência demais, então, é mais fácil você falar sobre isso. Depois que você estiver mais confortável com uma história amarradinha sobre o que você quer, você começa a incluir umas piadinhas, usando gradativamente também os gatilhos cômicos e os estilos de comédia e busca achar também a sua persona no palco, quem você é no palco, entendeu? Como é que você pode contar de uma maneira legal aquela história? O ideal é ser natural, mas quando você precisa sensibilizar a pessoa, você tem que ser um pouquinho ator também, mas você tem que passar a verdade, né, então, quando eu falo lá, voltando na história dos 200 reais da mulher, eu falo, pô, cara, aquilo foi, sabe, eu peguei aquele dinheiro, cara, porque faz muita diferença na minha vida, sabe, porque eu fiquei muito feliz. Peguei aquele dinheiro, pausa, e fui no japonês, né, porque, pô, sabe, você, você entrega uma, você sensibiliza a pessoa, tá presa ali naquela história. A pessoa, ele vai pagar a pensabilidade. Exatamente, aí você vai no japonês e foda-se tudo que você falou. Não, a piada tá aí, então, eu acho que se você, você conseguir também interpretar em alguns momentos pra poder entregar uma piada melhor, uma pausa cômica, uma, é, enfim, é, eu acho que, eu começaria assim, meu primeiro ensinamento é basicamente isso. Aqui eu já fiz basicamente um textinho pra vocês, logo no início, então é legal você ter uma, uma piada forte de cara, assim, de cara, então se você fosse você, eu falei, eu sou o Fernando Santos, alguém lembra de mim? Olha aí que sucesso que eu fiz. Isso é meio tradicional, todo mundo fala um pouquinho. E lembra de mim? Pô, fui jogador de futebol, pô, jogador de futebol, eu joguei, joguei no Flamengo, no Vasco, fui da seleção brasileira, de base, né, mas fui da seleção, já é uma piadinha legal, é interessante, é uma parada interessante, entendeu? Então eu acho que quem tá assistindo vai se interessar do que ficar meio perdido, assim, se você tiver tudo amarradinho, eu acho que vai prender a atenção da galera. A pessoa não precisa tá rindo pra caramba desde o início, mas se a pessoa tiver assim, ó, e quem me falou isso foi o Caruso, quando eu tava começando, o Fernando Caruso, falou, cara, pô, sinta-se tranquilo no palco, e eu tenho essa tranquilidade porque eu sou da escola do teatro, então quem fez teatro e se sente bem no palco já leva uma certa vantagem, na minha opinião, mas não é uma regra, pode ser que alguém suba ali e detone também. Então, assim, é... Então se a pessoa estiver ali olhando, se interessando, você consegue ver a galera, já é um bom caminho, entendeu? Já te dá um pouco mais de tranquilidade. É, exato, mas aí aos poucos você vai buscando isso e vai ficando melhor, né? É, exato. É, exato. Vou poder sacar nem a gorra. É, exato. É, exato. É, exato. É, exato.